Fala pessoal, o Savitz na área e no vídeo de hoje galera quero trazer aqui pra vocês uma notícia que vai animar muitos de vocês Porque cara, isso aqui é um bagulho horroroso, mano Quem tá jogando o MW2 sabe que eu não tenho nenhuma crítica no game, tá? Eu tô gostando muito do que, tipo, óbvio que nenhuma é muito forte, mas eu tenho algumas poucas críticas no game Mas o game eu tô gostando muito, tô muito ansioso pra ver como que ele vai tá no Warzone 2 Então já se inscreve aqui no canal, mano, porque, mano, todas as notícias, novidades e dicas você vai ter no Warzone 2 e no MW2 Então já se inscreve aqui no canal e, mano, uma das coisas que mais me incomoda nesse game é esse menu horrível Mano, eles simplesmente fizeram tudo na horizontal, cara, é tudo torto, mano Você vai mexer nas armas, você tem que rolar na horizontal, cara, pra ver seus loadouts Você vai mexer nos loadouts aqui, você precisa rolar tudo na horizontal pra ver as armas, tá ligado? É muito ruim isso, mano, muito ruim Esse menu aqui nem é dos tão ruins ainda, tá? Das armas nem é dos tão ruins Esse menu aqui, cara, isso aqui é horrível Isso aqui é nojento de ruim, mano Isso aqui é nojento de ruim, é muito ruim Pra você convidar um amigo é uma desgraça, não é nada intuitivo E, cara, o HUD tá muito ruim A interface de usuário tá muito ruim E, mano, o seguinte Aqui em janeiro, tá? Em fevereiro, 9 de fevereiro O Ralph's Valve, que é um dos principais leakers da comunidade Falou que a Infinity Ward planeja uma nova interface de sistema ProCode, tá? E ele postou aqui a foto da interface que era atual, né? Não sei se essa foto é da casa dele, se ele fez uma montagem aí do Google Mas, basicamente, ele falou que eles iam introduzir um novo sistema Uma nova mecânica de mexer na interface do jogo Em 9 de fevereiro, tá? E aqui em 27 de setembro, ou seja, na beta Ele falou Essa arte, essa mecânica nessa interface nova Não é um rascunho É o final, tá? E realmente foi o final, tá? Então, ele acertou tudo, tá? Ele falou que ia ter um rework da interface 9 de fevereiro Quase 10 meses antes do lançamento do game Na beta ele falou que era a final Não era um rework da interface E aqui ele diz que a gente vai ter um remapeamento completo Da interface, mano Quem quiser ler tudo bonitinho aqui Tá tudo em inglês, tá? Ele detalha especificamente aqui Ele fala de várias coisas Mas não é nada muito relevante Mas é mais que se alguém tiver curiosidade É só pesquisar por Ralfsvalve no Twitter E clicar aqui no link, tá em inglês Então, quem quiser aí É só jogar no tradutor e dar uma olhada Mas a informação era basicamente essa Eu queria trazer esse vídeo rápido aqui pra vocês E falar que eu tô em live, mano Então brota lá na live Tweet.tv barra Savitz Acompanha lá Se você for assinante da Amazon Prime Você pode dar um subzão de graça E me ajuda muito, tá? E, mano Então vai rolar esse rework totalmente completo aí Do MW2 Porque, cara, ninguém merece Principalmente, cara Eu não tenho tanta reclamação disso aqui, não, tá? Isso aqui, tipo, eu até acostumei já Eu nem achei tão ruim Essa parte de cena horizontal Mas, cara Essa parte de cena horizontal É muito, muito ridículo, mano Essa parte aqui de cena horizontal Isso aqui é muito ridículo E eu espero muito, muito, muito Realmente que venha uma modificação aí Quando sair o Warzone 2, fechou? Então é isso que eu faço a dia Não esquece de se inscrever Deixa aquele joinha pra ajudar a divulgação Valeu, falou E bora pra live